Música Bala, cachaça, docinho, garrafa, cabarote, pulseira, mulheres, solteiras Tem loira? Tateno, morena? Tateno, pretinha? Tateno E a zuiva? Tateno Tem compra, md, ara, vip Tem gin, tem uísse, tem drink Tem fumaça, bebê, tem narguilha Tem after na melhor suíte Tem funk, tem muita novia Tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina Que beija menino, que beija menina Tem tiplo, tem lan, tem anita Tem bunda, tem baile, tem ousadia Tem copo, braceira, doteira, doteira Boa! Boa! Já tá avisado, tá dado recado Só vem preparado que o bagulho é tenso Bolso lotado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk, fico excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro rirante, te finge o romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega e bota Me toca, já chega e bota Fica, já chega e bota Fica, já chega e bota Obrigado.